Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, um videozinho rápido, o Juliano pediu pra gente, tá? Ele é inscrito do canal. Ah galera, coloca nos comentários aí, quando tiver sugestão de vídeo, vocês querem que eu sinta o nome de vocês ou que não? Tá bom? Coloca nos comentários aí pra gente. Bom, ele pediu pra mostrar como é que faz a programação da buzina do carro. Sabe pessoal, quando você vai ligar, desarmar o carro, ele não dá às vezes uma buzinadinha? Quando você vai armar de novo o alarme do carro, ele não dá uma outra buzinada? É assim que funciona, essa que é a dúvida dele. Como é que faz pra desprogramar isso e como que faz pra programar? Pessoal, super simples, videozinho curto, vou explicar pra vocês passo a passo, beleza? Se tá chegando até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e no final do vídeo, clica no seja membro, no valeu aí, deixa uma gorjetinha pra gente, tá bom? Ou se torne um patrocinador do canal aí, que isso ajuda muita gente, beleza? Bom pessoal, seguinte, o MyLink tá aqui, o carro tem que tá ligado, beleza? O carro é ligado, o MyLink tá no menu, você vai apertar aqui na casinha, ele vai estar aqui no menu. Você vê em configurações, ó, configurações do veículo. Deixa eu acender a luz pra ver se melhora. Melhorou? Acho que melhorou. Configurações do veículo. A última opção, pessoal. Travamento, destravamento, partida remota, beleza? Ó, alerta de luz, travamento remoto. É aqui que funciona, pessoal. Ó, aqui tem desligado, luz e buzina, apenas luz e somente buzina. Você escolhe. Eu, particularmente, prefiro deixar apenas luzes, por quê? Porque quando você desarma o alarme, ele vai ligar o farol. Isso daí, se você estiver em um ambiente escuro, ajuda muito a você encontrar o veículo, beleza? Tem gente que prefere o som da buzina. Então ele vai acender as luzes e vai fazer o barulho da buzina, tá bom? Eu prefiro o silencioso, apenas luzes, acho muito melhor. Tem gente que prefere apenas buzina. Eu tenho um vizinho meu que ele gosta só de buzina. Então, cedo aquele carro já tá buzinando, enchendo o saco. E quando ele chega à noite, já tá buzinando, enchendo o saco. Ou você deixa desligado. Isso aqui, pessoal, se a sua bateria tiver em fim de vida, o fim de vida, é interessante você deixar desligado. Por quê? Isso daqui ajuda a evitar o gasto de bateria desnecessário, beleza? Então, fim de bateria, deixa desligado. Vai evitar, vai dar uma sobrevida pra sua bateria, beleza? Caso você goste de barulho, goste de luz, deixa aqui. Ou faça como eu, deixa luz. Caso você esteja no estacionamento, alguma coisa, você quer identificar o seu carro melhor, deixa apenas luzes, tá bom? Bom, pessoal, videozinho extremamente rápido, mostrando... Lembrando, tem vídeo no canal mostrando todas as funções do MyLink. Eu espero que vocês assistam também. É um complemento o vídeo. Então, vai ajudar bastante, beleza? Bom, galera, obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os inscritos, todos os assinantes do canal. Isso tem ajudado muito. Quem tem assinado o canal são verdadeiros guerreiros. Estão ajudando. A gente já está com 30 assinantes no canal. Isso tem ajudado muito, pessoal. Então, se você puder, vira um assinante também. Deixe perguntas aí nos comentários, o que você quer ver. O que mais você quer que a gente filme, mostrando pra vocês detalhes e tudo mais, tá bom? Desde já, eu agradeço. E, lembrando, estou deixando na descrição o contato da Rosi, que faz edições de vídeos, edições de capa, tá? Isso caso você tenha um canal, queira fazer alguma coisa muito detalhada. Também tem o grupo do Facebook, tá, pessoal? Na descrição. O link do WhatsApp nosso, do grupo, na descrição. E também, caso você tenha um carro com chave presencial, e você queira comprar uma capinha, um quilés, pra proteger, pra não ficar... Proteção de queda, e proteção que ele fica emitindo um sinal o tempo todo do controle, quem quiser, está eu deixando também o vídeo da capinha com cupom de 5% de desconto, tá bom? Tá bom, pessoal? Dá uma conferida aí na descrição, entra no link da loja aí, e dá uma conferida. Se gostar, usa o cupom e compra pra vocês. Quer saber mais detalhes sobre essa capinha? Dá uma olhada no canal, que a gente também tem vídeo falando sobre isso, beleza? Bom, galera, isso foi tudo, e até o próximo vídeo, hein? Valeu, forte abraço. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.